E aí, tudo bom? Você tá cansado de depender de um único local? Você tá cansado apenas de ter uma performance legal dentro do Mercado Livre, por exemplo? Eu não quero que você saia do Mercado Livre, até porque eu nunca saí do Mercado Livre e nunca vou sair do Mercado Livre. Quem fala isso tá sendo hipócrita, quem fala isso eu só acredito vendo todas as contas zeradas e o cara deixar isso zerado seis meses, aí eu acredito que ele vai realmente abandonar o barco, porque o Mercado Livre é um canal que vende muito bem. Mas ao mesmo tempo a gente não pode depender só do Mercado Livre. E se você tá com esse problema, fica comigo até o final, que eu vou te dar alguns canais, que são os canais onde eu performo muito bem, tá bom? Antes disso, eu queria alertar vocês que todo dia de segunda a sexta-feira, meio-dia, eu faço a live no meu Instagram, alexarenogueira, arroba alevenogueiraa, tá aqui do lado pra você ver. Ao mesmo tempo tem um link aqui embaixo pra você poder seguir direto, aonde eu bato papo, trago convidados e a gente tira suas dúvidas do dia a dia. Mas, dando sequência aqui ao nosso negócio, o primeiro canal que eu indico quando você pensa em sair do Mercado Livre ou não sair do Mercado Livre, né, e não depender apenas do Mercado Livre, é você ir pra B2W. Sim, a B2W é o grupo responsável pelo Submarino, Lojas Americanas e Shoptime, ok? Aonde você tem um comissionamento médio de 16%, aonde você tem uma forma de envio própria deles, que se chama B2W Entrega, pra produtos até padrão correio, tá? Você tem um modelo de coleta deles também, que é a coleta com a Direct Log, tá? A B2W Entrega é como se fosse um mercado de envios, eles te dão uma etiqueta pra você postar nos correios, pode coletar na sua casa, tanto faz, você segue o teu padrão, ele vai junto, tá? Com todas as encomendas normais de Mercado Livre. O Direct Coleta é onde eles coletam com a Direct, que é uma transportadora deles, na sua casa isso traz bastante relevância também. Mas a B2W aceita MEI, então é um excelente canal pra você dar o próximo passo, pra você começar a vender mais e sair da dependência de um único lugar. O segundo canal, que eu acho que tem um potencial incrível e tá cada vez maior, e cada vez está aumentando, eu tenho sentido nas minhas vendas, é o Magalu, Magazine Luiza, então você vender dentro do Magazine Luiza hoje, o comissionamento depende de categoria pra categoria, então não vou entrar na questão de comissionamento, mas eles têm um site deles, eu vou deixar aqui embaixo, aonde você vê lá a tabela, a tabela de comissão deles é pública, então não existe o fulano ou o beltrano paga menos comissão, todos pagam a mesma comissão, isso traz competitividade pro mercado. Ao mesmo tempo, eles possuem um serviço de entrega que chama Magalu Entrega, que é como se fosse o mercado de envios do Magazine Luiza. Nesse serviço de mercado do Magazine Luiza, do Magalu Entrega, você não paga comissionamento sobre o frete dentro do Magazine Luiza, então é um outro ponto muito positivo, tá? Com relação a integração de softwares, eu vou falar em outro momento sobre cada um desses marketplaces, mas o Magazine Luiza é o segundo marketplace que eu tenho pra indicar. O terceiro marketplace, eu entro, é o Carrefour. O Carrefour é um marketplace francês, né? Todo mundo conhece o Carrefour, já foi no mercado do Carrefour. Eles saíram do Brasil um tempo com o e-commerce deles e voltaram com a ideia de ser um marketplace efetivamente. Então eles já têm uma marca muito forte, eles estão com um investimento muito grande em mídia e eles estão fazendo um resultado legal, tá? Então o Carrefour você também consegue entrar como MEI, todos esses você entra como MEI, tá? Desde que você tenha os caminhos corretos e saiba fazer, use uma integração porque eles valorizam isso, tá? Mas o Carrefour tem performado muito legal, ao mesmo tempo você pode fazer sem integração ou com integração. Eu não indico fazer sem integração, eu indico fazer com integração, nós vamos falar sobre integração no próximo vídeo, tá? Então o Carrefour, bacana também, já temos um outro caminho, então B2W, Magazine Luiza e Carrefour. O outro é o Walmart, embora tenha várias regrinhas pra você poder mandar o seu anúncio, pra ele ser aprovado e ele realmente se ativar, mas depois que você aprende o padrão, você consegue ativar com um pouquinho mais de rapidez os anúncios dentro do Walmart e você consegue performar. Eles têm as suas deficiências atualmente com relação a performance, com relação a esses ajustes, mas é um bom canal, quem não conhece o Walmart, então o Walmart é mais um canal pra você poder vender. Lá dentro também aceita MEI, tem um condicionamento em torno de 16% também, depende um pouco da sua categoria, tá certo? Não possui serviço de entrega, assim como o Carrefour ainda não possui serviço de entrega. Um outro ponto muito interessante é a Via Varejo. A Via Varejo é antiga, é nova, ela foi reestruturada, ela é responsável pelo grupo Casas Bahia.frio Extra e tem o barateiro, mas os três principais é Casas Bahia.frio Extra. Também é um excelente canal de venda, é uma excelente plataforma, não é tão simples de ser aprovado, não é tão simples deles deixarem você entrar, mas depois que você entra você consegue performar. É muito forte em casa, em itens de decoração, móveis, então ele é muito forte. Recapitulando só um pouquinho, deixa eu ver em quanto tempo eu tô, senão vocês ficam com preguiça de assistir tudo depois, né? Mas recapitulando aqui eu vou falar um pouquinho que vende bem em cada um deles, do que eu tenho experiência. Antes disso, tá? Eu quero chamar vocês pro nosso evento no final do ano. Eu, Alex Moura e de Marte Obaldi, fizemos e estamos organizando o primeiro evento desse trio. É um evento onde nós vamos fazer um conteúdo de vendedor pra vendedor, onde nós vamos trazer o como fazer. Então você não vai ver uma palestra só te ensinando o porquê que aquilo é bom. Ah, fazer AdWords é bom, mas como que eu crio a minha campanha? Ah, fazer Facebook é legal, mas como que eu executo uma campanha? E nós vamos voltar muito o foco pra execução de final de ano. Então esse evento vai ser realizado nesta data, no mês de outubro, no final de outubro, pra que você tenha uma boa performance no final do ano, pra que você consiga executar ações pra performar bem já pra Black Friday, e pra que você consiga executar ações pra performar bem no seu mês de dezembro e levar essa relevância pro resto do ano. Então aproveita, são só 1.500 vagas e elas já estão sendo eliminadas e os lotes estão mudando, então corre, senão vai ficar mais caro ou você não vai ter nem a tua vaga pra poder aproveitar. Vai ser um prazer te conhecer, vai ser um prazer ter você lá comigo e eu vou achar isso sensacional, de verdade, eu tenho muito prazer em fazer isso. Tá bom? Então aproveita e vamos que vamos. Não vou ser só conteúdo de marketplace, tá? A gente vai falar também de lojas virtuais, tanto que o Márcio da The Loja Virtual, quem não conhece o Carequinha, todo mundo conhece, a gente chama ele de Ursinho, ele vai estar lá também e ele vai trazer um conteúdo muito relevante pra sua loja virtual pro final do ano e você depois pode continuar aplicando isso, tá certo? Então voltando, a B2W performa muito bem eletrônicos, performa muito bem cama, mesa e banho, performa muito bem toda a parte de, até linha branca, a parte de eletrodomésticos, performa bem legal dentro do grupo B2W. Lembrando que quando você vende um único, na B2W você vende nos três canais, então você tem o Shoptime que é mais cama, mesa e banho, ao mesmo tempo você tem o Submarino que é mais eletrônico, games, cosmético, performa legal também, começou a performar melhor, tem uma grande concorrência, mas começou a performar melhor. Magazine Luiza eu tenho performado muito bem brinquedo, tá certo? Cosmético mais ou menos, mas eu sei que tem muita gente performando eletrônico também muito bem e eu performo games, 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 alguns games que eu vendo, jogo mesmo, também legal lá dentro do Magazine Luiza, tem uma grande procura, tá? Casbahia, que é via varejo, né? Casbahia.filmestra, é muito voltado pra linha branca e móveis, então performa legal isso lá dentro. Carrefour, eu tenho performado um pouquinho de tudo, até porque eles estão bem no começo, mas eu tenho performado um pouquinho de tudo e tenho ouvido falar aí bem de um pouquinho de tudo, então acredito que eles estão jogando mídia em bastante, em bastante categorias, então você vai conseguir ter essa performance. E o Walmart, eu particularmente performo melhor brinquedos e algumas coisinhas eletrônicas ali, alguns tablets, essas coisas, então acredito que eletrônico você tenha uma boa performance e juntando, eu faço brinquedo bem lá dentro do Walmart. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aproveite, o link pro nosso evento tá aqui embaixo, o link do meu blog, faça-seu-destino.com.br, também tá aqui embaixo, espero você lá, conta comigo, vamos que vamos! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.